Conta uma antiga lenda indiana, que quando os seres humanos eram dotados de poderes divinos, eles fizeram uma ousa de tal forma desses poderes, que Brahma, o Deus Supremo, resolveu tirar os seus poderes e escondê-los em um lugar onde jamais encontrariam. Onde escondê-los era grande questão. Assim, Brahma chamou um conselho de deuses para ajudá-lo a decidir. Vamos enterrar os poderes bem fundo, disseram os deuses. Mas Brahma respondeu, não, não faremos isso, pois os seres humanos irão cavar a terra e irão encontrá-los lá. Aí os deuses disseram, então vamos afundá-los no oceano mais profundo. Mas Brahma disse, não, lá não, pois os seres humanos aprenderão a mergulhar no oceano e encontrarão seus poderes lá. Então os deuses disseram, vamos levá-los ao topo da montanha mais alta e escondê-los lá. E Brahma disse, não, não faremos isso, pois os seres humanos irão aprender a escalar as montanhas e encontrarão seus poderes lá. Então os deuses desistiram e disseram, senhor, nós não sabemos onde escondê-los, pois parece que não há lugar entre o céu e a terra que os seres humanos não possam finalmente alcançar. Brahma pensou por um longo tempo e então disse, aqui está como faremos. Nós esconderemos os poderes divinos dos seres humanos no centro do seu próprio ser, pois os humanos nunca pensarão em procurá-los lá. Todos os deuses concordaram que era o lugar perfeito para esconder e isso foi feito. E desde então, os humanos têm ido para cima e para baixo da terra, cavando, mergulhando, escalando e explorando, procurando por algo que já está dentro deles mesmos. Namastê. Música Pra te odiar